Oi meus amores, tudo bom? Voltamos pra gente contar mais uma história daquelas de brasileiras que se relacionam com estrangeiros. É uma série que eu tô fazendo aqui no canal, se você também tem uma história com estrangeiro, boa ou ruim, mande pra gente, daniresponde.co.ca, que a gente pode ler aqui sua história e as pessoas podem dar opinião. Como eu disse pra você, as pessoas são diferentes, os casais são diferentes, as mulheres são diferentes, os homens são diferentes, cada história vai ser diferente. Não quer dizer porque aconteceu com uma que vai acontecer com você, ou porque não aconteceu com uma que não vai acontecer com você. Mas esse quadro é mais pra alertar mesmo muitas meninas que hoje em dia, por causa de internet, conhecem homens de fora. Então a gente resolveu vir com várias histórias, histórias boas, histórias ruins, histórias que com certeza pode de repente ajudar você também a tomar alguma precaução. Bom, vamos lá. A nossa história de hoje, a nossa amiga, ela é de São Paulo. Claro que eu não vou falar o nome dela, como eu já falei, os nomes não são ditos aqui, a não ser que a pessoa queira se identificar, como já aconteceu com algumas meninas, que elas falaram que querem sim se identificar. Mas por enquanto a gente não vai identificar essas pessoas que mandaram e-mail. Eu recebi o e-mail dela, imprimi e agora eu vou ler pra vocês. Então vamos lá. Ela fala o seguinte. Olá, meu nome é Tal, moro em São Paulo e graças a Deus eu tenho um bom trabalho numa multinacional. Uma linda carreira a qual batalhei muito. Sempre fui independente. Comecei a trabalhar com 15 anos pra nunca depender de ninguém. Cresci na igreja evangélica, cheia de valores e sempre acreditei no amor. E que deveria esperar até conhecer uma pessoa legal, ter sentimentos pra sim rolar sexo. Portanto, até os 31 anos, apesar de vários rolos e namoricos, eu ainda era virgem. Difícil acreditar, mas é verdade. É a segunda virgem que a gente lê de 31 anos no canal. E realmente, eu que achei que não existia mais virgens de 31 anos, eu nessa semana conheci duas. Mas eu acho que cada um tem seu valor, cada um tem sua crença. E você deve fazer aquilo que você acredita. Em 2014, na Copa do Mundo, estava um fervo de gente bonita e gringos na Vila Madalena, em São Paulo. Uma amiga me convidou pra assistir o Jogo do Brasil e Camarões e eu fui. Nunca tive essa fixação por gringo. Fui pra me divertir. Morei em Los Angeles em 2013. Falo bem inglês e vi uma boa oportunidade pra falar e praticar. Conheci algumas pessoas, bati papo e através de um amigo conheci um inglês. Passamos a conversar numa boa, aliás, como eu estava conversando naquele momento, também com um americano e um outro rapaz. O papo ia bem, até ele tocar meu rosto e eu sentir que talvez a intenção dele fosse outra. Meu amigo veio dizer que ele estava afim e depois de muito minha amiga insistir, o clima esquentou e acabamos ficando naquele dia. Ele pediu meu telefone e e-mail, porque iria embora no dia seguinte, mas disse que voltaria. Passaram-se quase um mês e ele voltou mesmo, pra minha surpresa. Passamos dias lindos aqui em São Paulo. Ele era romântico, carinhoso, um lorde inglês. Não transamos durante o período que ele estava aqui, porque tive medo, não estava segura, enfim. Mas depois que ele foi embora, senti um arrependimento por não ter me entregue e um vazio enorme. Percebi que eu estava apaixonada, porque chegava do trabalho e ia dormir. Eu não tinha ânimo mais pra sair com meus amigos, pra curtir. Pensava nele do amanhecer até a hora de dormir. O procurei e passamos a nos falar pelo WhatsApp. Gente, o que é tecnologia, né? Hoje dá pra falar por todos os lugares. Ficamos nessa por seis meses. Então, em janeiro de 2015, eu decidi ir atrás dele na Inglaterra. Sei que foi a maior loucura da minha vida, mas eu estava apaixonada. Ele morava em Brighton e tem uma pequena empresa lá. Aluguei um quarto na Zona 2, em Londres, por 350 libras por semana. Assim que cheguei em Londres, avisei, mas ele só veio me ver após alguns dias. Me pegou em casa, fomos a um pub e de lá para o local que ele mantém em Londres. Deve ser uma casa. Gente, vocês repararam? Ela avisou quando chegou em Londres. Ela veio de surpresa. Tivemos uma linda noite de amor. Muito melhor do que a minha expectativa nos seis meses que ficamos separados. Ele ficou surpreso por eu ainda ser virgem. Mas me tratou super bem, foi muito romântico, atencioso. Enfim, foi uma noite maravilhosa. Na manhã seguinte, fizemos amor. Tomamos café da manhã e ele me deixou na estação de Picadilly Line. Me beijou, disse, me avisa quando chegar em casa e sumiu. Ainda lembro do carro dele dobrando a esquina. Dani, passei momentos horríveis em Londres. Um frio absurdo, sem amigos, eu não conhecia ninguém. Eu mandava mensagem para ele, e-mail, ligava e ele não me atendia, não me retornava. Entrei em desespero. Passei os piores dias da minha vida, num país estranho. Nunca fantasiei que iríamos nos casar depois de eu ter me entregue para ele. Nunca cobrei nada dele. Mas ele me tratou como uma prostituta de quinta, me largando numa estação de metrô, sem ao menos se preocupar com os meus sentimentos. Voltei um trapo para o Brasil. Chorei o voo inteiro. Não conseguia trabalhar, só chorava. Era horrível. Pensar que me guardei 30 anos e aquele canalha me tratou como uma vagabunda qualquer. Ele me conheceu aqui no Brasil. Sabia que eu era de família evangélica, sabia que eu trabalhava, sabia que eu tinha uma carreira. Eu não estava atrás de nenhum documento, grincar, passaporte, ou um gringo rico para me bancar. Minhas amigas me levaram para a terapia, a qual eu faço até hoje para me recuperar. Retomei meu trabalho e meus estudos. E aos poucos eu estou superando essa dor. Mas tem dias que dói, Dani. É horrível se sentir usada, ser tratada como uma qualquer. Isso me dói até hoje. Atualmente vi no Face que ele tem uma partner. Partner é uma companheira, tá gente? Mas isso não me importa. Eu não aceitaria mais esse homem na minha vida. Ele me procurou de novo, algumas vezes depois que eu voltei. Diz que iria vir para cá, mas graças a Deus nunca veio. E nunca mais nos falamos. Dani, fique de alerta. Gringos de férias no Brasil é uma coisa. A vida deles no país deles é outra. Nós brasileiros somos vistas como mulher objeto. Infelizmente aprendi isso a duras penas. Mas penso que nem todos os ingleses sejam canalhas. Me arrisquei muito. Sabe Deus o que poderia ter me acontecido. Mas enfim, aprendi uma lição e criei cascas. E a ele desejo tudo bem. Mas também acredito na lei do retorno. E o universo vai devolver o que ele me fez. Bom, essa é a minha história. Espero ajudar muitas garotas a não passarem pelo mesmo que eu passei. Quero muito voltar a Londres. Mas dessa vez para curtir. E não ficar trancada num quarto chorando. Um beijo, fica com Deus. Um beijo para você. Gente, olha. O que eu vou falar para você? Vamos lá. Você, de todos os males aí. Fofa, você perdeu a virginidade em Londres. Porque eu nem te conto onde foi a minha. Então você está na vantagem. Do resto, o cara não presta. Ele não teve a mínima decência com você. Eu acho que mesmo que, lógico, a gente sabe, né? Você não veio para casar com ele. Você não veio de malicuia. Você não veio para morar. Você veio passar férias. Como ele já tinha ido para o Brasil. Vocês se falavam direto. Então eu acho que, no mínimo, ele foi um covarde. Ele deveria ter atendido suas ligações. E pelo menos ter conversado com você. Falado, olha, não quero. Não é isso que eu queria. Você veio, sei lá, de surpresa. Eu acho que as pessoas, elas têm... Os homens têm que ser mais homens. Como as mulheres têm que ser mais mulheres. Eu sou muito criticada por eu falar a verdade para as pessoas. Tem gente que fala, às vezes, a verdade se confunde com falta de educação. Não sei. Mas eu prefiro falar para a pessoa o que eu sinto do que deixar a pessoa pensando mil e uma coisas. Entendeu? Então, é... Bom, eu já conversei com ela. Né? Sem ser aqui pelo e-mail. A gente teve um papo. E o que eu te desejo é que você realmente supere essa história. Sim, venha para Londres. Londres é uma cidade linda. Com certeza, nem todos os ingleses são assim. Como eu digo, gente, não adianta generalizar. As pessoas são diferentes. Talvez, por uma cultura, a pessoa seja um pouco mais fria. A pessoa seja um pouco mais a dela. Essa questão de ter te deixado na estação. Como eu até falei para você. Aqui, isso é até normal. Porque ninguém dirige no centro de Londres. De repente, ele tinha que pagar congestion charge. Tinha que dirigir. Vai saber também, né? Então, não estou justificando. Mas, é... Eu fico impressionada como as pessoas, elas... Não é nem usar. É porque elas não podem ser sinceras com a outra. Sabe? Porque não chega e fala. Olha, você veio, sei lá, de surpresa. E eu, infelizmente, não vou poder te ver de novo. Eu moro lá não sei aonde. Eu tô, sei lá, eu tenho uma namorada e não te contei. Ou eu... Então, assim... Não dá para entender a cabeça das pessoas. Mas, como eu já falei, é que não sou eu que vou dar a opinião. É vocês. Então, deixa aí no comentário a opinião de vocês. O que vocês acharam da história dela? Ela está certa? Ela está errada? A gente não... A gente também não está aqui para julgar, dizer quem está certo ou está errada. A gente está aqui para alertar. Né? Para que as outras pessoas, talvez, não caiam numa mesma história. Bom, eu quero te agradecer muito a você que mandou a sua história. Agradecer a todas as meninas que estão mandando. Se você também quer mandar a sua história, o e-mail está aqui no box de informação. Dani responde, arroba, hotmail.co.uk E eu tenho certeza que a sua história vai ajudar muitas meninas que hoje estão passando aí. Homens também. Se tiver histórias de homens, vocês também podem contar. E teve uma menina que falou, Dani, por que a gente não pode contar a história com um homem brasileiro? Pode. Se você tem uma história bonita, se você tem uma história, sei lá, ou não, manda também. Aqui a gente está aberta, né? Tá bom? Um beijo para vocês. Se gostaram, dá joinha. Compartilha. Vamos compartilhar essas experiências dessas meninas que estão aqui, ó, servindo de exemplo para todas nós, né? Para que a gente possa... Porque às vezes a gente vê o exemplo de uma pessoa e a gente aprende sempre um pouquinho, tá bom? Beijo para vocês e até nosso próximo vídeo. Tchau!